O líder da Associação dos Construtores Britânicos alertou que a falta de entendimento entre o Reino Unido e União Europeia sobre a Irlanda do Norte pode resultar no aumento do preço dos automóveis elétricos importados devido à aplicação de tarifas. Segundo o presidente executivo da Associação de Produtores e Comerciantes do Setor Automóvel, Mike Aves, disse que não acredita que haja qualquer mercado e país na Europa que queira ver os veículos elétricos ficarem mais caros, mas esse será o resultado se isso não for resolvido. Em causa, estão as regras de origem dos componentes nos automóveis, em especial dos veículos elétricos e das respectivas baterias, estipuladas pelo Acordo de Comércio e Cooperação pós-Blackies. A partir de 2024 e até 2027, a porcentagem dos componentes não originários permitida vai ser reduzida de forma gradual, obrigando os construtores a aumentar o uso de peças e materiais produzidas nos respectivos países para evitarem pagar uma tarifa sobre o produto final, que poderá ir até 10%. Aves explicou que a indústria de baterias não terá sido capaz de investir e expandir a produção suficientemente depressa para permitir à indústria automóvel satisfazer esses requisitos com baterias de origem local. Disse ainda que precisam de encontrar uma solução porque a realidade é que a maioria dos veículos não irá satisfazer esse requisito das regras de origem. As relações entre Londres e Bruxelas têm estado sob tensão devido ao impacto do Brexit, sobretudo na província britânica da Irlanda do Norte, embora nas últimas semanas se tenham registrado avanços. O líder da SMMT acredita que uma solução para o impasse vai resultar num espírito melhorando de confiança e cooperação que poderá desbloquear uma questão que ameaça a indústria automóvel. Tanto o Reino Unido como a União Europeia prevê o fim da venda de novos veículos com motor de combustão em 2035. Para a SMMT, a União Europeia é o principal mercado para os automóveis produzidos no Reino Unido 57,6% em 2022 e o principal fornecedor de veículos registrados no país 62,8%. ! ! ! ! ! ! Abertura